Na nossa primeira reportagem especial sobre a cultura japonesa aqui em Goiás, você conheceu um pouco do Clube Kaikan, que promove eventos como o Bom Odori e atividades para manter a tradição desse povo. Também conhecemos os Taya. Agora, na nossa segunda reportagem, vamos te contar um pouco da história da família Toyama, que começou com a vinda da Batchan e do Jichan lá de Okinawa, uma das cidades japonesas atacadas pelo exército americano durante a Segunda Guerra Mundial. E ó, vocês lembram daquela moça do início, da nossa matéria, Bia, professora de Taiko? Tô aqui com ela de novo, que hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história do avô e da avó dela, que vieram do Japão em 1955. Queria que você falasse pra gente um pouquinho do que vocês viveram até chegar no Brasil. Como é que foi? Papai resolveu vir para o Brasil, ela já tinha ido a outro país também. Então, aqui no Okinawa, onde a gente morava, Okinawa, acho que não tem muita coisa, né? E me conta, depois que vocês pararam ali em Santos, vocês foram para qual estado? Paraná, Paraná, Londrina, cidade de Londrina. Aí ficou um mês, meu tio do papai que chamou a gente, né? Aí Brasília começa em 1960, né? Que 60. Então, em início, vamos pra lá, lá é melhor do que acho que a Paraná, né? Eles têm uma história interessante, né? Que eles esquecem de contar. Mas eles se conheceram lá em Okinawa, né? Já as famílias deles eram amigas, né? Então, tanto o pai da Mia Batchan quanto o pai do Meditya se conheciam. E desde que eles nasceram, eles prometeram os filhos uns aos outros. Então, o casamento deles foi arranjado lá no Japão. Só que com a guerra, com as coisas todas, acabou que cada um seguiu o seu rumo, né? Ela veio primeiro para o Brasil, ele veio depois com a madrasta dele. E aí aqui no Brasil se perderam um pouco até que se encontraram aqui em Goiás. E aí, para cumprir com a palavra dos pais, né? Com a promessa que os pais tinham feito, eles casaram e estão juntos aí até hoje. Quantos filhos você teve? Quatro. Dois só. Dois mulheres. E quantos netos? Dez netos. A Fernanda é uma das netas e chama a atenção pela beleza, que é resultado da mistura entre Japão e Brasil. Ela, inclusive, foi escolhida como a princesa do concurso Miss Nikkei Brasil 2024. O que eles gostam de avaliar é a nossa postura e a nossa fala. O que a gente tem o que a gente tem para mostrar e o que a gente leva de bagagem da cultura mesmo. Por exemplo, o que a gente faz para ajudar a comunidade, o que a gente faz para continuar perpetuando as atividades que a gente tem na cultura, que a gente tem para oferecer. Além de formar uma grande família, o casal Toyama deu origem também a um restaurante, que atende o público às terças e quintas-feiras, em Goiânia. As receitas são todas originais, o verdadeiro sabor do Japão, em Goiânia. Aqui, eles abriram primeiro com comida brasileira, né? E aí depois, falaram, não, quer saber, vamos para a nossa comida mesmo, que acha que vai agradar o público? Então, o carro-chefe aqui do restaurante é o yakisoba. Esse yakisoba, ele é preparado com um macarrão caseiro que o meu avô faz, né? O meu ditinho faz. Então, ele foi lá em Campo Grande, na família dele, resgatou a receita do macarrão e aí ele mesmo faz, né? O macarrão para fazer o yakisoba. Hoje, ele já passou para o filho mais velho dele, que mantém a tradição, né? Ele não faz mais, mas até os 80 anos, era ele que fazia, né? Aí a gente tem também o karagê, que a gente pode pôr mais no português como frango frito. É o famoso frango frito, mas com um temperinho, né, japonês aí. A gente tem o tempura, que é um conjunto de legumes, que ele é envolvido numa massa e ele é frito. Então, ele fica muito crocante e a mistura dos legumes fica, assim, ó, sensacional. E de cá a gente tem o gyoza. O gyoza é um pastelzinho, que eles falam de carne de porco, só que ao invés de ser frito, ele é cozido a vapor, então ele fica bem suculento por dentro e na hora de servir para o cliente, ele é selado na frigideira. Aí ele fica com essa crostinha aí bem crocante também. E por falar em comida japonesa, os sushis e outras variedades não poderiam ficar de fora. E Dério Vatanabe é um dos responsáveis por esse restaurante. Ele conta um pouco sobre a experiência da mistura da culinária japonesa com o incremento do paladar goiano. Eu ainda procuro manter um pouco da raiz. A gente fala o sushi tradicional. Eu tenho aqui, quando vem os mais descendentes aqui, eu sempre procuro oferecer. Mas, assim, hoje no dia a dia, os clientes que vêm aqui nem conhecem. Eles preferem esse já os mais modernos, né? Sushi de morango, sushi de manga, sushi de peixe. Porque o nosso tradicional não vai peixe. É arroz, cenoura, vagem, pepino, ovo. Tudo bem preparadinho. Mas, graças a Deus, assim, a gente consegue atender o público. De acordo com o que vai ter na variação, a gente vai se adequando para poder atender. Agora a gente vai te mostrar algumas das opções que são oferecidas aqui no restaurante. E aí, eu queria que o senhor comentasse conosco a diferença do sushi tradicional. O que é feito aqui, né? O que ele é composto. Mas, o que é diferente lá no Japão? Pois é. Aqui, nós já ficamos boiando, né? Então, fazemos ele bem mais pequeno para comer de uma vez só. Mas, assim, ó. O recheio continua. Cenoura, vagem, ovo batido. Poderia ter posto também até um pepino, né? Cani. E esse aqui já é o... Com a pele do peixe. Então, esse sushi aqui é o tradicional. Se eu for no Japão amanhã, eu vou encontrá-lo. Só que de um tamanho maior. Isso. Lá eles fazem... A gente fala algo inteiro. Então, ele fica o dobro desse aqui. Agora, eu vou experimentar. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui. Vamos ver se eu tenho habilidade, gente, para comer com o hashi. Vamos ver. Deixa eu conseguir aqui abrir primeiro. Se eu segura aqui o microfone para mim, por favor. Agora eu sou repórter por um minuto. Como é que eu seguro aqui, senhor? Se eu... Vamos lá. É o contrário? Porque quando você parte aqui, ó. Pode ficar com uma ferpazinha. Se você usar esse lado para a boca, pode machucar. O outro lado já vem... Já... Dondinho. Dondinho, pronto para ser degustado. Então, vamos lá. Vamos ver se eu dou conta. Espera aí, gente. Esse é puro? É. Ai, será que vai chegar na boca? Meu Deus. E é de dar água na boca mesmo, com a variedade de receitas. Outra arte que a cultura japonesa também domina é de lutas. E por isso que nós fomos conhecer uma escola de samurais. Isso mesmo. Goiás também tem samurais. Suu! Há 21 anos, o mestre Kenjiro Lamasso é propulsor dos ensinamentos da arte samurai. O espaço hoje tem 50 alunos, um verdadeiro clã. E para a gente entender como que funciona toda essa criação de trazer o Japão aqui para esse local no setor sudoeste, nós vamos falar com o mestre Kenjiro, que está aqui nos recebendo de uma forma gentil para contar um pouco dessa curiosidade. Interessante que Kenjiro não é descendente japonês, mas está inserido nessa cultura, gente, como outras pessoas que talvez tenham descendência, não estão da mesma forma, nessa mesma conexão com a cultura. Kenjiro, obrigada por atender a nossa equipe. E assim, eu gostaria que você contasse um pouquinho primeiro de como que você conheceu essa arte com as espadas e quais os outros equipamentos também que são típicos de guerreiros japoneses. O Aizu é uma arte tradicional de origem samurai e eu a aprendi, eu conheci na verdade lá no meu início, sete anos de idade, pequenininho, com o meu pai. Ele já praticava karate em uma escola e aí através do estregamento de amizade entre alguns seus e outros senseis, em um evento ele conheceu o meu mestre. E aí eu acabei me apaixonando bem mais por essa coisa do samurai, talvez mais pelas roupas, essa ideia de um dia possuir uma espada. No início foi isso. Eu acabei me envolvendo mais e acabei treinando a vida toda, até hoje, né? Eu leciono desde 98, aqui em Goiânia. A escola, ela começou com o propósito que dentro do Aizu você não tem como se graduar se você não apresenta alguém que você ensinou. Então, de alguma forma, você tem que, é impelido a continuar praticando, ensinando para que você evolua, né? Ele já esteve no Japão 19 vezes e chegou a ser reconhecido em 2018 como uma das pessoas responsáveis por expandir a cultura e os conceitos de ser um samurai. O governo japonês, ele reconhece muito as pessoas que, de alguma forma, ensinam a sua cultura. Não só a parte marcial, mas esse aspecto cultural. E nós temos preservado esses mesmos contextos, esses mesmos ensinamentos aqui em Goiânia. O sensei Goiashi começou no conceito samurai aos 12 anos e foi reconhecido como o primeiro aluno treinado por um mestre que não é japonês. Como meu mestre foi treinado por japoneses e eu não, eu fui treinado por ele, é gratificante porque, como vem de casa, né? Como a arte tradicional em si, eu aprendi dentro de casa, mas há os moldes tradicionais, então tem todos os rigores. E dentro dos eventos também que eu participei, em 2008, no centenário de imigração e tudo, me abriu os olhos pela grandeza e a riqueza de conhecimento que nós temos aqui para transferir para as pessoas, seja elas nipônicas ou não. O Hayato, que fora do dojo é conhecido como Ricardo, conta como ser um samurai mudou a compreensão dele sobre a vida. O que a arte samurai traz para as pessoas é a questão de você ter uma disciplina, de você conseguir, dentro do seu trabalho, como engenheiro, muito da disciplina que eu aprendi que eu passei para os meus funcionários na obra. Então, várias das práticas que meu mestre trabalhou comigo, mentais, aqui eu levei para trabalhar lá na obra também. Então, na minha vida também. Além de desenvolver os treinos, as espadas, que são artigos de luta e experiência, também foram usadas para a criação de obras inspiradas na arte samurai. Eu estou com o samurai rugosha, praticante dessa arte centenária, que ele está há 22 anos trabalhando corpo, mente, equilíbrio. E, além disso, ele também elaborou com outro samurai aqui da escola, artes. Primeiro, para a gente entender, eu gostaria que você explicasse para a gente, contasse, na verdade, a pronúncia correta do nome e por que A Tela e a Espada. Ah, sim. O nome do nosso projeto é Itigo Itie, Entre a Tela e a Espada. É um projeto de realização e com a autoria minha, Bruno Alcântara, e o outro, que nem ela citou, o Rafael Abdala, que também é a produção e a realização dele. E Itigo Itie, Entre a Tela e a Espada, fala do momento único. É um encontro, um momento, onde tudo que acontece na sua vida, aquele momento ele é único e ele deve ser apreciado. Uma espécie de carpe diem japonês, onde tem toda essa coisa da contemplação. No nosso projeto, fala muito sobre Entre a Tela e a Espada, porque a gente explora várias nuances, conceitos do nosso estilo e da cultura japonesa em si, em conjunção com a arte contemporânea e ocidental. Vamos entrar, então, para a gente acompanhar essas telas, por gentileza. Então, obrigada. E a gente vai mostrar, a gente já começa aqui, essa primeira tela. Quantas telas vocês desenvolveram durante esse trabalho e quanto tempo durou isso? A gente desenvolveu aí mais de 40 obras, né? Na nossa curadoria aqui, a gente tem 20 obras. E essa obra, ela chama Tatsu. Ela é a obra epígrafe da nossa exposição, porque ela significa muito, né? Ela, além do fator entrópico, que nem eu tinha comentado na composição dela, ela também traz formas de bastão curto, que são formas que são utilizadas aqui na escola para o aprendizado de técnicas, né? Essa, por exemplo, ela é interessante, porque a intenção inicial dela era uma outra coisa. Mas aí o que se manifestou nela, aí traz um dos princípios da artizinha. A gente olhou e falou, tudo bem, é isso aqui mesmo. Ela está fechada, a gente não precisa de continuar isso. Além do estudo dos diferentes tipos de espada, né? Que o corte dela, ele já é um corte mais fino. Então, ele traz um formato de espada diferente, com uma ponta mais alongada, que é diferente do imaginário que se tem, de uma espada japonesa, que também é o formato muito usado, né? O Chukisaki. As tradições japonesas são de encantar a alma. São detalhes, ensinamentos e manifestações artísticas que falam com todos. E trazem marcas de um povo que lutou para sobreviver em novas terras, um novo espaço.